O acidente com o Hércules da FAB em Fernando de Noronha. Depois de cinco dias de buscas, diminuem as esperanças de se encontrar os corpos ou os restos do avião. E as equipes que estão na área enfrentam um problema sério, os tubarões. É o quarto dia de buscas. Helicópteros da FAB, uma corveta da Marinha e seis barcos do território de Fernando de Noronha tentam localizar o avião Hércules C-130 que caiu aqui na última segunda-feira à noite, causando a morte de 27 pessoas. A maior dificuldade para localizar o C-130 é a variação de profundidades nesta área onde a parte mais rasa está a 50 metros e a mais funda pode ultrapassar os mil metros. Este é o provável local onde caiu o C-130 da FAB. E esta equipe da Águas Claras, uma empresa de mergulho de Fernando de Noronha, foi a primeira a chegar ao local. Ao amanhecer, havia uma grande mancha de óleo aqui. Mas uma coisa característica desse primeiro encontro, haviam muitos tubarões. Sim, a área estava completa de tubarão, inclusive tubarão grande, que não é muito normal nessa região. Nós acreditamos que isso se dê ao fato de que a carga do avião também era completa de alimentos para o supermercado e para o hotel. Havia 700 quilos de carne. 700 quilos de carne depositados. Esses sacos plásticos, as carnes, nós encontramos depois e eles estavam todos malgados. O Hércules C-130 que caiu em Noronha era igualzinho a este que está sendo usado na operação de resgate. É um avião considerado de muita segurança. Várias reuniões são realizadas diariamente pelo pessoal da FAB na tentativa de descobrir as causas do acidente e o local onde o avião caiu. Aquele que eu estou sabendo, a FAB vai continuar as buscas até onde for possível. Agora já está muito difícil de encontrar qualquer coisa.